Seja bem-vinda à família Mackenzista. Eu sou a professora Daniela Cunha. Sou coordenadora do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo por ter escolhido a nossa universidade. Como é de seu conhecimento? Estamos vivendo um momento muito delicado em nossa história provocado pela pandemia do novo coronavírus. Todas as áreas foram atingidas e com a educação não foi diferente. Assim, você faz parte da primeira turma de calouros que começa um curso de graduação de forma não presencial. O que não significa perda de conteúdo. Ao contrário, no primeiro semestre de 2020 nós nos desdobramos para entender esse novo normal. Estamos absolutamente adaptados e aptos a lidar todo o conteúdo que seria passado se estivéssemos numa sala de aula de forma presencial. É claro que isso tudo vai passar e nossa vida, tomando todos os cuidados possíveis, vai ser retomada em breve. O que significa que vamos nos cruzar muito pelos corredores da universidade. Mas enquanto isso, vamos nos encontrar por aqui. Esperamos que você traga consigo muita garra e vontade de aprender e se desenvolver durante esses oito semestres de duração de seu curso. De nossa parte, estamos em conjunto com toda a equipe de coordenadores e diretor empenhados em propiciar a você uma experiência de aprendizado com qualidade e que seja significativa para a sua vida e sua carreira. Além de lhe dar boas-vindas, desejamos explicitar algumas informações iniciando com seu acesso ao TIA. Nesse ambiente, você encontrará todas as informações da sua vida acadêmica. Primeiramente, busque pelo seu horário de aula para que saiba qual disciplina acontecerá em determinado horário e dia. Nesse mesmo ambiente, você consegue ativar o seu e-mail maquenzista. É importante que faça isso, pois o nosso contato com você daqui para frente será através do seu novo endereço de e-mail. E veja que tem como configurar para receber as mensagens na sua conta de e-mail pessoal. O segundo acesso mais importante é no Moodle, nosso ambiente de aprendizagem. O seu login é o seu TIA, é o número de matrícula. E a senha é a data de nascimento ao contrário. Ano com quatro dígitos, mês com dois dígitos e dia com dois dígitos. Nesse ambiente, você tem disponível todas as suas disciplinas. Os materiais das disciplinas, os links para entregas de atividades e projetos, os links para as aulas ao vivo e o contato com o professor através de mensagens. Nunca deixe de dialogar com o seu professor. Outro assunto importante refere-se a sua organização para os estudos. Reserve o seu horário de estudo e o seu horário de aula. Entre no Moodle todos os dias para verificar os materiais disponibilizados, para checar as datas de entregas e as mensagens recebidas. De minha parte, fico à disposição para tirar dúvidas ou para prestar quaisquer esclarecimentos. Deixo aqui o meu e-mail, caso queira falar comigo. daniela.cunha.br Desejo a você e a todos nós um ótimo semestre e de muito sucesso. Estou sempre à disposição. Um abraço e, mais uma vez, seja muito bem-vindo.